O tema é bastante complexo do ponto de vista cultural, porque a nossa cultura ocidental trata todo o continente da Península Arábia de uma forma preconceituosa, porque temos a ideia muito de que o islamismo é uma cultura radical, de que tudo é ligado à bomba, à extremista, mas nesse curso a gente tem aprendido que esses preconceitos têm sido quebrados, porque tem mostrado toda uma estrutura histórica, cultural, que vem mostrando que a própria religião islâmica é uma cultura de paz, que é totalmente contrada àquilo que se divulga na mídia e isso tem mostrado, isso tem um impacto tanto pessoal que vai ter um impacto para as pessoas que têm contato com aqueles que estão assistindo, porque provavelmente vai ser bem divulgado e dessa forma o curso está sendo bem proveitoso. E aí